Olá pessoal, acabei de protocolar a PEC número 2 de 2020, que é justamente o que eu apresentei no início do ano passado, comecei a coletar as assinaturas para permitir que jovens com 14 anos de idade já possam trabalhar com carteira assinada. Infelizmente hoje a gente só tem a modalidade de jovem aprendiz, mas a gente sabe que efetivamente uma das melhores maneiras para educar, para ensinar o valor do dinheiro, o valor do trabalho, é fazer com que os jovens já trabalhem, claro, sempre também indo para a escola. A gente teve muito choro, muito ranger de dentes no ano passado com essa minha proposta, quando eu comecei a coletar as assinaturas, principalmente por parte dos partidos de oposição, que diziam que era um absurdo, que era trabalho escravo, que era trabalho infantil, mas efetivamente o que a gente está fazendo é permitir, como diversas pessoas ao longo da vida já trabalharam desde cedo, permitir que os jovens possam legalmente ter a carteira assinada, ter um emprego digno, estudando junto com a sua função, junto com o seu trabalho, já aprendendo também muitas vezes o ofício do pai e da mãe, que é aprendido já desde cedo, a criança se inspira nos pais, eu lembro, me inspirava muito no meu pai, no trabalho do meu pai, que era metalúrgico, muitas vezes ia junto com ele, ajudava no que conseguia e enfim, acho que isso ajuda a enobrecer, foi uma das ideias também que saiu ainda mais reforçada quando eu fui ao Japão, em que as crianças efetivamente também estudam muito, mas também trabalham já desde muito cedo em funções das mais simples até, um pouco mais complexas, até indo para a programação, onde você já tem crianças ganhando prêmios internacionais de programação, aliás, eu que, para quem não sabe, fiz curso técnico em processamento de dados, também sou ou fui programador há não muito tempo atrás, então é um mercado de trabalho que está aí para ser incentivado, mas que precisa ser formalizado, que precisa estar dentro da lei, conseguir as 171 assinaturas necessárias de deputados para conseguir protocolar essa PEC, e agora é aprovar na Comissão de Constituição e Justiça e instituir a Comissão Especial para aprovar e permitir com que nossos jovens possam trabalhar, sair do crime, sair das drogas e efetivamente ir para uma função que dignifica. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Olá, meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já está disponível o filme Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre, um filme de suspense, de ação, de aventura e de história, a história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento para o impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marchas, tudo isso em Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre disponível aqui no YouTube. Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube.